Caribbean Reads, fazendo o melhor do ao vivo, o nosso forte é sucesso! E tem mais amores, essa noite eu só te quero, sexo que no jô, dá um besito em teu corpo, e que te da gota entrar no clima pouco a pouco, sexo que no jô, a ver a mulher com esse homem, te fique mais alegre ao encontrar-se nessa noite, sexo que no jô, você é meu amor, Eu sou perfeito, ô mulher goleira, chega vem pra cá que eu vou botar cabelo nas quengas, ô mulher goleira, ô mulher goleira, diferente das outras que estão aqui ouvindo Caribbean Reads, fazendo a ilha dançar Fui me envolvendo com teus beijos, teus lábios são tão belos, não quero apenas sexo, sexo é muito bom, mas não é tudo meu amor Te encher de amor, essa noite é o que quero, quero te tocar, e beijar logo a tua boca, e te dar carinho, e te volver pouco a pouco, peço com amor Não mal pra ti, esse homem, que só pensa em ti, que te quer toda noite, eu já não consigo te tirar do pensamento, há tempo de desejo, mas não quero apenas sexo, sexo é muito bom, mas não é tudo meu amor Quero te dar carinho, quero te dar carinho, e te volver pouco a pouco, sexy o amor Oh mulher goleira, chega vem pra cá que eu vou botar cabelo nas quengas, ô mulher goleira, oh mulher goleira, chega vem pra cá que eu vou botar cabelo no meu amor Vou botar no teu fogão Oh, mulher roleira Oh, mulher roleira Gosta de ser gostosa Saborosa e bendosa Agora até o chão Vai, tchá, tchá, tchá Agora até o chão Vai, 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 vai Agora na sensual Vai, 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 vai Sala manha Caribe Almeiras Fazendo o melhor do ao vivo O nosso forte É sucesso Oh, mulher roleira Chega, vem pra cá Que eu vou arrancar Cabelo das quengas Oh, mulher roleira Chega, vem pra cá Que eu vou arrancar Cabelo das quengas Agora até o chão Vai, tchá, tchá, tchá Agora até o chão Vai, 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 vai Agora na sensual Vai, 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 vai Sala manha Oh, mulher roleira Oh, mulher roleira Devinho gravações Música Caribenha Deifinho Gravações Banda Caribbean Hits O Fenômeno do Maranhão Banda Caribbean Hits O Fenômeno do Maranhão Não diga que não te amei Não diga que não me entreguei Do amor de corpo e alma Se eu te entreguei a minha vida foi Porque acreditei Que me amava Tu me aceitaste como eu sou Mas eu notei você mudou Ficou tão afastada Sempre tive um outro amor Foi no passado, acabou Passado é passado Mas esse teu silêncio está me empatando E sei que temos muita coisa pra falar É só de orgulho e vem logo me encontrar Pra gente conversar Agora nos perder tempo com ressentimentos Ficando afastados E dar uma chance para o coração O amor está do nosso lado Passado é passado Não diga não Não diga que não te amei Não diga que não me entreguei Meu amor de corpo e alma Se eu te entreguei a minha vida foi Porque acreditei Que me amava Tu me aceitaste como eu sou Mas eu notei você mudou Ficou tão afastada Sempre tive um outro amor Foi no passado, acabou Passado é passado Mas esse teu silêncio está me empatando E sei que temos muita coisa pra falar Deixa de orgulho e vem logo me encontrar Pra gente conversar Pra gente conversar Não vamos perder tempo com ressentimentos Ficando afastados O amor está do nosso lado Passado é passado Não diga não Não diga não Tevinho Gravações Ficando afastados O amor está do nosso lado Passado é passado Não diga não Não vamos perder tempo com ressentimentos Temos que dar uma chance para o coração Caribe Ritz Não vamos perder tempo com os sentimentos Não diga não Temos que dar uma chance para o coração Caribe Ritz É a pressão nas bolas Caribe Ritz Tempinho, gravações Olha a rebola, rebola, rebola e desce É a piriguete, é a piriguete Olha a rebola, rebola, rebola e desce Caribe Ritz Quando ela me vê, ela mexe Se rebola devagar, depois desce Rebola, rebola e desce Quando ela me vê, ela mexe, olha Mexe, 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 mexe Rebola devagar, depois desce De mini saia rodada Brusa de roupinha, dá só de pecado Um monte de pucurina, ela não paga, não gasta Ganha cortesia, foge se sua carteira estiver vazia Vai na micareta, vai no pop rock Fecha de axé, ela só anda de boca Ela usa brilho, piscinho do rumbido Quando topa o pancadão, quer dançar comigo? Quando ela me vê, ela mexe Se rebola devagar, depois desce Rebola, rebola e desce Quando ela me vê, ela mexe Se rebola devagar, depois desce Rebola, rebola e desce Quando ela me vê, ela mexe Se rebola devagar, depois desce Rebola, rebola e desce Quando ela me vê, ela mexe Se rebola devagar, depois desce Rebola, rebola e desce Quando ela me vê, ela mexe Se mexe, mexe, mexe Se rebola devagar, depois desce Caribe, Rez, o arrastão do maranhão Portinho de velho na exibição Ela tem orkut, vibe e flagrão Ela não tem carro, anda de carona Ela anda, desce Ou na colchonzona Quando ela chega, todo mundo gosta Dedinho na boquinha, ela olha e revela Todo mundo sabe, todos já conhecem Quando vê a gente, ela se oferece Mas quando ela me vê, ela mexe Se rebola devagar, depois desce Se rebola devagar, depois desce Rebola, rebola, rebola e desce Caribe, eu grito Caribe, eu grito Olha, rebola, rebola, rebola e desce Caribe, eu grito Ou arrastando o maranhão Quando ela me vê, ela mexe Piripi, 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 desce Rebola devagar, depois desce Rebola, rebola, desce Quando ela me vê, ela mexe, ela mexe Mexe, 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 piripi, desce Rebola devagar, depois desce Piripi, 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 desce Mexe o seu copão, se fosse uma mola Dedinho na boquinha, ela olha e rebola Chama atenção, vem na sedução Essa noite vai ser quente, eu vou dar pressão Não tem dessa de marido Ela gosta de cara comprometido Ela não é amante, não é prostituta Ela é fiel, ela é substituta Quando ela me vê, ela mexe Piripi, 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 desce Rebola devagar, depois desce É assim, rebola, rebola, desce Sem fim em gravações Ela mexe, ela mexe Mexe, mexe, piripi, piripi, desce Rebola devagar, depois desce Banda, caribianês Tcham, tcham, tcham Rebola, 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 rebola e vai Vem comigo assim Desce pra cima, rebola, rebola, rebola e vai Caribianês Brasso pra cima, rebola, rebola, rebola e vai Caribianês Não ficou Caribianês Se era pra ser assim Tem fim em gravações Tem fim em gravações Quando você diz que me quer O coração chorar de dúvidas Se realmente quer, por que não ficar comigo Dorme o coração em saber Existe outro alguém com você Ganhando os teus abraços e os teus beijos Quem ama quer estar sempre perto Quem quer fazer tudo pra dar certo Mas essa sua indecisão Não faz bem pro meu coração Que já se entregou por inteiro Um lindo momento de amor Pelo pensamento que for Será que em nenhum momento sente o mesmo? Mas quem ama quer estar sempre perto Quem quer fazer tudo pra dar certo Se era pra ser assim Então por que cuidou também de mim? Me seduziu Me seduziu Me enfeitiçou Diz que me quer Mas comigo não ficou Se era pra ser assim Então por que cuidou também de mim? Me seduziu Me enfeitiçou Diz que me quer Diz que me quer Mas comigo não ficou Ai meu que diz Mas essa sua indecisão Não faz bem pro meu coração Que já se entregou por inteiro Um lindo momento de amor Pelo pensamento que for Será que em nenhum momento sente o mesmo? Mas quem ama quer estar sempre perto Quem quer fazer tudo pra dar certo Se era pra ser assim Então por que cuidou também de mim? Me seduziu Me enfeitiçou Diz que me quer Mas comigo não ficou Se era pra ser assim Então por que cuidou também de mim? Me seduziu Me seduziu Me enfeitiçou Diz que me quer Mas comigo não ficou Tem fim em um gravações Não ficou Se era pra ser assim Mas comigo não ficou Caribe a grito Caribe a grito Caribe a grito Vamos lá galera Manda Caribe a grito Exclusividade pra você Eu quero saber se quando tu me olhas tu queres me amar Para deixar-me bem excitado, peço por favor Diga que tu queres, vem fazer amor Para deixar-me bem excitado, diga que tu queres estar em busca de alguém Pois eu já te digo que te quero também Chega aqui para dançar, logo vem se rebolar Chega para balançar, balança e balança tuas cadeiras Mexe com as cadeiras, dança a mulher coleira Para deixar-me bem excitado Balança tuas cadeiras, mexe com as cadeiras Dança a mulher coleira, para deixar-me bem excitado Mas eu quero saber se quando tu me olhas tu queres me amar Para deixar-me bem excitado, peço por favor Diga que tu queres, vem fazer amor Para deixar-me bem excitado Mas diga que tu queres estar em busca de alguém Pois eu já te digo que te quero também Chega aqui para dançar, logo vem se rebolar Chega para balançar, balança e balança tuas cadeiras Mexe com as cadeiras, dança a mulher coleira Para deixar-me bem excitado Balança tuas cadeiras, mexe com as cadeiras Dança a mulher coleira, para deixar-me bem excitado Eu quero saber se quando tu me olhas tu queres me amar Para deixar-me bem excitado, peço por favor Diga que tu queres fazer comigo Para deixar-me bem excitado Mas diga que tu queres estar em busca de alguém Pois eu já te digo que te quero também Chega aqui para dançar, logo vem se rebolar Chega para balançar, balança e balança tuas cadeiras Mexe com as cadeiras, dança a mulher coleira Balança tuas cadeiras, mexe com as cadeiras Dança a mulher coleira, para deixar-me bem excitado Devinho gravações Banca, Caribe Ares, ou Arrastão Jair E mais do que nunca, o fenômeno do mar em mim Banda, Caribe Ares, cantando reggaeton amada minha Para todos que amam, todos que gostam e tem paixão Yeah, yeah, oh no Essa vai para ti amor Devinho gravações Amada minha Há tempo que te quero sem ti Sei que tu não imaginas Que amo somente a ti Oh, oh amada minha Há tempo que te quero sem ti Sei que tu não imaginas Que amo somente a ti Meu amor Quero que saibas tu Que eu te quero tanto Como não lo puedes imaginar Que o mundo está bem Saibas que te amo Que para mim tu és la única Esta canção vai dirigada para esta moça Ela é mais bonita, ela é mais gostosa Con tudo isso não me leve a mal Por isso mesmo eu te quero do meu lado Afinal, recordo quando eu te vi Te sentir Que nunca tive amor Mas estou tão feliz E vivo atrás dessa menina Que te amo tanto Amada minha Te amo mesmo Amada minha Há tempo que te quero sem ti Sei que tu não imaginas Que amo somente a ti Oh, oh amada minha Há tempo que te quero sem ti Sei que tu não imaginas Te amo somente a ti Diga japonês Oh, oh yes Oh, oh yes Oh, oh no Banda Caríbia Reis, o arrastão da ilha. Quero que saibas tu, que eu te quero tanto, como não o puedes imaginar. Que o mundo também, saibas que te amo, que para mim tu és a única mulher linda. Tem por todo mundo, mas eu não vejo uma igual a você. Recorações que alegrem a minha vida, porque eu só quero estar contigo. Pegou na graça a minha coisa linda, porque eu só quero sentir tu calor. Meus pensamentos lembram aquele dia, que me sentia e comigo fez amor. Amada minha, sei que tu não imaginas, te amo solamente a ti. Amada minha, há tempo que te quero sentir. Sei que tu não imaginas, te amo solamente a ti. Oi, quero dizer a todos vocês bem claro, para mim não importa se esta canção irá pegar ou não. Simplesmente porque estou sendo positivo para todos. Falando a verdade, dizendo o que sinto na porcaria dessa festa. Eu gosto mesmo desse som, com essas palavras que falam por meu coração. Te amo, te quero, minha paixão. Quero que saibas tu, que eu te quero tanto. Como não lo puedes imaginar, que el mundo también. Saibas que te amo, que para mí tu és la única. Esta canção vai dedicada para essa moça, ela é mais bonita, ela é mais gostosa. Com tudo isso não me leve a mal, por isso mesmo eu te quero do meu lado. Afinal, recordo quando eu te vi e te senti. Eu nunca tive amor, mas estou tão feliz. E vivo atrás dessa garota, que eu te amo tanto. Amada minha, te amo mesmo porra. Amada minha, há tempo que eu te quero sem ti. Sei que tu não imaginas, que amo solamente a ti. Toca DJ! Amada minha, há tempo que eu te quero sem ti. Sei que tu não imaginas, que amo solamente a ti. Amada minha, há tempo que eu te quero sem ti. Sei que tu não imaginas, que amo solamente a ti. Amada minha, há tempos que te quero sentir Sei que tu não imaginas, que amo solamente a ti Quero agradecê-los todos por escuchar esta música que se chama Regatão, amada minha, que fala de paixão, amor e sentimento Quero desejar a todos vocês, tudo de bom, que fique com Deus Essa vai para ti, amor, tchau